Ela negocia com o governo da Arábia Saudita uma ampliação dos investimentos da maior economia do Oriente Médio no Brasil. O presidente se reuniu ontem com o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman em Riyadh, a capital do reino. Foram duas conversas, uma ampliada com a participação de ministros e outra com uma comitiva menor. Ficou acertada a destinação de 10 bilhões de dólares do Fundo Soberano Saudita que serão aplicados por aqui. No total, 9 bilhões estão previstos para os próximos sete anos. Por outro lado, os sauditas também têm interesse em convencer empresários do Brasil a fazer mais negócios com a Arábia. Presente na comitiva de Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou o papel dessas reuniões. Eles têm um interesse em aumentar a presença brasileira aqui na Arábia, inclusive, com a vinda de empresas nacionais para produzir aqui, como também investir no Brasil. E agora vamos formalizar nessa viagem um grupo de trabalho que envolva ministros, tanto do governo brasileiro como sauditas, para materializar esses investimentos que vão desde a área de energia, passando pelas energias renováveis, a área da segurança alimentar, produção de alimentos, da infraestrutura, produção de proteína, de grãos, enfim. Essa não foi a primeira vez que Lula se encontrou com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Em setembro, os dois estiveram juntos no encerramento da cúpula do G20 na Índia. A visita de Lula a Riad está inserida no roteiro programado antes da Conferência do Clima das Nações Unidas, em Dubai, nos Emirados Árabes, a partir de sexta-feira. Antes, o presidente participa, amanhã, de um fórum com empresários em Doha, no Catar. Roderante 726.